Olá, meu nome é Osmar Castro, eu tenho especialização, mestrado e doutorado em prótese dentária pela USP. Mas a minha maior área de atuação dentre todas as prótese dentárias é a prótese total, ou seja, a dentadura. Escrevi dois livros sobre o assunto com uma técnica própria que hoje ensino para os meus alunos na especialização e os meus alunos no mestrado, que é a técnica da clonagem terapêutica em prótese total. Vocês sabem que a pressa é inimiga da perfeição, mas eu desenvolvi uma técnica para que em três dias o paciente possa receber a sua prótese nova. Principalmente para aqueles pacientes que vêm de outras cidades ou até de outros estados e outros países. É lógico que essa entrega de uma prótese total em três dias, ela não é possível para todos os pacientes. Então, eu tenho que fazer uma avaliação clínica primeiro, se houver uma inflamação na gengiva, uma hiperplasia, que é uma lesão na gengiva, ou dores, que são esses problemas de DTM, disfunção temporo-mandibular, eu não posso entregar uma prótese em três dias. Eu preciso tratar dessa doença para depois sim entregar as próteses para o paciente. Agora, se o paciente vier com uma condição saudável da sua gengiva, o que eu fiz? Eu reuni todos os meus colaboradores, incluindo o protético, o rapaz que me fornece os dentes importados, para que eu fechasse o meu consultório esses três dias e ficasse à disposição deste paciente. Então, eu faço uma avaliação clínica, examino, vejo as terapias necessárias que eu vou ter que fazer nessa prótese antiga e eu faço em três dias todas as fases necessárias da minha técnica para promover para esse paciente o melhor da estética, o melhor da função, com tempo curto, tentando não prejudicar em nada esse tempo mais curto na qualidade da prótese. A prótese que eu entrego no meu consultório são próteses com a gengiva caracterizada pelo sistema STG, que consegue uma naturalidade muito próxima da gengiva natural. Além disso, todas as minhas próteses totais, todas as dentaduras que eu entrego, tem um reforço metálico interno que promove uma segurança muito grande para o paciente, porque ela fica muito resistente e o mais importante, o céu da boca ou a parte lingual da inferior é muito fino, dando um espaço muito confortável para a língua, ajudando na fornética desse paciente e no conforto desse paciente. Então, é uma prótese confortável com resistência. Além disso, nós temos dentes importados. Eu não faço próteses com dentes nacionais por causa do desgaste que acontece com o passar do tempo. As minhas próteses são feitas para durar bastante. Então, eu fico muito triste, ou ficava muito triste, quando eu entregava uma prótese, uns anos depois ela estava linda. Os dentes estavam desgastados. A prótese ainda estava firme e tinha que trocar a prótese. Então, todas as nossas próteses são feitas com reforço metálico, gengiva caracterizada, dentes importados. E agora, tem a sua nova prótese em três dias. Então, a minha equipe toda estará empenhada para entregar essa prótese em três dias e, provavelmente, um, dois dias para um controle. Esse paciente vai ficar, pelo menos um, dois dias, à disposição para que nós possamos ver se tem alguma área avermelhada, um ajuste da mordida, para ele, sim, liberar esse paciente. É importante ressaltar que, independentemente da técnica convencional, que eu entrego a prótese em torno de três, quatro semanas, para essa técnica mais rápida, que eu entrego a prótese em três dias. Qualquer que seja técnico utilizado e o tempo utilizado, é importante o paciente que usa uma prótese total, uma dentadura, saiba. Ele precisa fazer controles semestrais regularmente, para que eu possa estar sempre analisando os seus tecidos, a sua gengiva, a sua mordida, a sua articulação, para que essa prótese dure o máximo de tempo possível. Ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um abraço. Até! E aí Tchau! 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 Tchau!